Infelizmente, um acidente de graves proporções, um acidente com ônibus de estudantes, estavam estudando em Matipó e retornando a Divino. Em local de curva, durante o período de chuva, nesta noite, ao curvar o ônibus saiu da pista e desceu na ribanceira, e ele capotou. E nesse capotamento teve várias vítimas, mas foram com lesões, a maioria com lesões leves, e teve alguns com lesões graves também. E agora nós estamos colhendo, acabou de coletar os dados da vítima para fazer. A radovia é com pista lisa, pista de boa qualidade, e chuva, é uma situação importante com esse acidente. Pois é, é um motivo de atenção, quando a pista está lisa, em boas condições, os condutores também devem ter atenção para manter uma velocidade adequada, tomar cuidado com o piso escorregadio devido à chuva. Então, juntando ali a pista escorregadio, mais alguma outra coisa, pode aumentar o risco de acidente. Neste caso específico, estava chovendo, então, a chuva pode ter sido um fator decisivo, mas estamos ainda fazendo apurações. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela equipe da Eco Rio Minas para atendimento a essas vítimas de um ônibus, o capotamento de um ônibus. Duas equipes nossas deslocou até o local, chegando ali, verificamos que o ônibus havia capotado e parado no Rio Mano Açu. Havia várias vítimas no local, muitas delas conseguiram sair, a maioria saíram pelo lado oposto do Rio, da BR do Rio. Então, foi necessário montar a operação ali para retirar essas vítimas do local. Conseguimos, através de escadas, transpor o rio ali e cordas para a gente transpor as vítimas que conseguiam andar, se locomover, e as vítimas que tiveram que ser imobilizadas. Então, todas as vítimas foram transpostas ali do local, imobilizadas, aquelas que tiveram necessidade, e conduzidas pelas ambulâncias da equipe da Eco Rio Minas e do SAMU. As vítimas foram conduzidas para o Hospital César Leite, em Mano Açu, na UAI, de Mano Açu, e no Hospital de Moimirim, também, pela equipe do SAMU. Obrigado. Obrigado.